Eu sou um bebezinho Dos mais bonitinhos Que quer muito carinho Tchimum, tchimum da cabeça ao rumo Tchimum, tchimum da cataruga Levo minha sarda comigo Prefeita de caixadura Pra proteger... Fica bem como uma luva Pois não deixa a terra seca Tchimum, tchimum, tchimum da cataruga Tchimum, tchimum da cataruga Folha, pau, pau Folha, pau, pau Se escondem muito bem A canoa virou Não deixá-la virar Foi por causa da sandra Que não soube remar Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Sapo junto Na beira do rio O pan do sapo grita A maninha é que tá no frio Vamos passear para encontrar Oupeu-peu 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 Mamãivamente Vem troca a minha fralda que eu fiz xixi Fi xixi, fi xixi, fi xixi, fi xixi Fipá Ah Um milhão de inscritos! Graças a vocês! Muito obrigado!